Já estamos de volta com o programa Arte Brasil hoje, Ana Maria Guimarães com a maratona de pinceladas imperdível pra você, tá certo? Antes, enquanto a Aninha se posiciona aqui pra gente continuar, lembra que eu comentei com vocês essa semana sobre a Eco Bag premiada, secreta, o que que tinha aqui dentro da vitrine do artesanato, este concurso cultural nas redes sociais, quer descobrir o que tem aqui dentro então, olha, e ver se você ganhou, se você acertou tudo certinho, é só seguir e entrar nas redes sociais da vitrine do artesanato. Eu não vou contar, aqui tá falando pra eu contar, mas eu não vou contar não, você tem que entrar lá pra você saber, tá certo? Surpresa, né Aninha? Aninha, ó, vamos continuar então aqui, porque no bloco anterior, nós já mostramos algumas vezes a maratona, esta é a nossa terceira parte, aproveitando pra você que quer rever outros programas da Ana Maria Guimarães aqui no Arte Brasil, é só acessar o nosso site, tá certo? Nesta primeira etapa nós desenvolvemos as letras, acompanhamos o traço, o risco e elaboramos nessa primeira parte, e agora pra essa segunda parte, o que que você preparou? Bom, é, completando, são cinco formatos, lembrando que utilizamos cabo curto pra próxima, pintura próxima do corpo, na mesa, e cabo longo, tela, painéis, pinturas mais distantes. Esse é o formato liner 382, eu vou umedecer, pego aqui a cor, a tinta, venho aqui num pedaço, vou fazer aqui assim a gente vê melhor, olha, coloca aqui, eu vou colocar mais um pouquinho, tô só voltando pra pegar mais um pouquinho, ou de médio aqui, ou de água, tá? O liner é sempre interessante usar com uma carga de tinta na ponta inteirinha, porque vocês vão usar esse tinteiro do pincel pra ir bem longe com pinceladas, e aperta e levanta, e faz raminhos, carrega, detalhes decorativos, tô sempre voltando lá pra carregar. Por isso, o pincel 382 da Condo Liner, é um que vocês têm que ter pra fazer os detalhes de acabamento. Depois nós vamos falar de um outro formato, nós já falamos do chato, 384, 387 chanfrado, 382 liner, tá faltando o meu amigo aqui, 386. O língua de carro. Eu vou, eu estou com um número 16, bem grandão, porque aí a gente vai ter condições de medir a diferença de pincelada. Tudo que for maior, numeração de pincel maior. Vou umedecer, molhar, hidratar. Importante isso, né? É, porque assim os filamentos ficam todos juntinhos. Tem que ter esse cuidado, né? Isso. Vou fazer aqui a pincelada com tripla carga. Vamos ver como que vai ser a tripla carga. De um lado eu vou colocar a cor marfim, porque o fundo é branco, então quero que vocês identifiquem um pouquinho de luz clara, tá? Toquezinho de amarelo. E agora vermelho. Tenho tripla carga. Olha só. Se eu quero dar uma sombra com o vermelho, eu vou pra multi-carga mesmo, que são quatro cargas. E eu coloco um pouquinho do verde, bem no cantinho do vermelho. Olha que eu tenho aqui, quatro cores. Pressiono, quando eu pressiono, eu já tenho a pincelada aberta, arredondada na saída. Venho fazendo movimentos, movimentos. E eu quero que vocês vejam que a gente tá fazendo a leitura de todas as cores que eu estou colocando no pincel. Esse movimento, vou voltar aqui agora, vou pegar vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, um nadazinho de verde. Volto pra pincelada. Pincelada, largura, abertura e traço. Temos, temos pincel 385 agora, que é o redondo. Pincel 385, umedece, carrega no verde e vamos pincelar gotinhas. Gotinhas, que misturada com o vermelho, compõe o marrom. Com o mesmo pincel, eu vou colocar verde. Pincel redondo, gente, tem sempre um jeitinho de carregar. Vem aqui, carrega, volta aqui no papel. Você carrega até girando ele, né? Isso. Aqui mesmo, olha, pra fazer parte integrante aqui do treinamento. Tem que girar ele pra ele fazer pontinha. Aí vocês pressionam e arrastam. Deixa eu molhar um pouquinho mais, que eu fiquei aqui movimentando. Olha, pressiona, arrasta e pode fazer alguns movimentinhos já pra sair um cabinho. Tá? Então, essa é a didática da pimenta. Eu usei aqui bastante amarelo, bastante vermelho, pra vocês identificarem a pincelada, fazer a leitura da pincelada. Realmente fica bonito, hein? E a folhinha, né? Uhum. Temos tempo pra folhinha? Temos, olha aqui a folhinha. Vamos fazer... vou agora me exibir um pouquinho. Ah, esse aqui, esse é o cabo longo? É, esse daqui é a linha 284, cabo longo. É. É pra longa distância, pra tela, mas isso não impede que a gente também pinte, né? Ela também é a linha sintético suave. Isso. A folhinha doura, olha só. Sintético bem resistente. Ah. Eu vou trabalhar com o amarelo. Quantos formatos, Aninha? A linha de cabo longo, são quatro formatos. Quatro? Tá. É... é uma linha mais pra tela, painel, peças maiores. Uhum. Também, gente, coloquei um amarelo bem destacado aqui pra gente fazer a leitura de... Posiciona o pincel. Abertura. Vai, vai, vai. Traço. O mesmo movimento, traço, vem, vem, vem. E agora, como que a gente vai fazer o traço? Coloca o pincel de novo em pé e vem pra junto da ilustração. Olha só. E aquele redondinho. Ah. Ah, mas eu tô tão feliz de estar aqui. Ah, nós que estamos felizes em recebê-la aqui. Que coisa boa a gente estar com vocês aqui do Orte Brasil. Esse Brasilzão lindo. Realmente é uma grande felicidade. Onde eu vou, tem sempre gente perguntando. Ai, manda um beijo pro Rogério. Eu queria ter um filho assim. É também, gente. É um amor mesmo. Obrigado, Aninha. Peraí, agora a última dica que a Ju já tá mandando embora, você viu? Não é possível, não. Você não vai embora, não. Gente, olha, uma florzinha rapidinho, finalizando. Um toquezinho de bege com amarelo, só pra gente terminar a nossa didática. O pincel redondo, ele também faz gotinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Por isso vocês têm que ter os cinco formatos. Agora eu vou pôr o amarelinho aqui no meinho. Ou melhor, um toquezinho de vermelho, pode ficar aí. Esse cameraman é de tão bonito, gente. Não elogia muito não. Ah, é, né? Depois fica a cena. Olha aqui, gente. Passa aqui embaixo, faz só uma batidinha com o 382. E já tá pronta a nossa florzinha pra compor a nossa pimenta, flores, florais. E o nosso amigo 382. E a Ju já tá mandando a gente embora. Só lembrando que a Condor possui cursos por todo o Brasil, não é mesmo? Sim. Pra você saber em quais locais terá curso da Condor, é só você acessar o site que está aparecendo aí no vídeo. Também onde estará a Ana Maria Guimarães, www.condor.ind.br. E lembrando que os maravilhosos pincéis da Condor você encontra nas lojas de todo o Brasil. E também na vitrine do artesanato tem o kit de hoje, que é este cabo rosa, maravilhosa, salinha. Com o presente, o DVD da Ana Maria Guimarães. Ligue agora ou acesse o site. Já acabou? Já acabou o programa, tá mandando a gente embora. Mas olha, eu garanto que a Ana Maria Guimarães estará de volta logo em breve. Obrigado, Vianinha. Foi um prazer essa volta. Bom, tchau, gente. Tchau, Brasil. Beijo grande. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.